Bom, boa tarde, eu sou Gilberto Coletivo, nesse momento eu estou aqui gravando uma série de depoimentos para o podcast da Bralix, que vocês veem aqui, legal, nós estamos comemorando os nossos 30 anos que podcast, podcast da Bralix, entre lá e dê uma olhada, eu sou fundador da empresa juntamente com a Beatriz, que está aqui do meu lado, nós fundamos a empresa há 30 anos, que está comemorando agora, e nós estamos recebendo uma série de amigos, clientes, que fazem parte da nossa história. E hoje em particular nós temos uma pessoa muito especial, que é o Humberto, o Humberto é o funcionário número um da Bralix. Ele começou tudo junto com a Beatriz, quando a gente começou a vender máquinas de massa fresca. E ele foi um cara que realmente nos ajudou muito, e até hoje trabalha na empresa. Há quantos anos você está aqui, Humberto? 30 anos. 30 anos. Desde 92. Vocês verem que não é mentira, a empresa faz 30 anos, até que ele está há 30 anos aqui. Em 93 eu entrei na empresa. Que bacana. Então é isso aqui. Então, a empresa, nós começamos representando máquinas italianas para fazer massa fresca. Capelete, ravioli, lasanha e tal. E eu fiz um estágio na Itália e aprendi lá com os italianos como vender, como fazer. Aí chegou no Brasil, o Gilberto, ele tinha uma outra atividade também. Então, eu e o Humberto nos dedicávamos mais, né? Daí o Gilberto saiu da outra empresa e também começou a se dedicar mais com a gente. E nesse período, aí eu vendi a primeira máquina. Inclusive, para a Massa Leve. Que hoje, que na época era uma empresa pequenininha e que virou uma mega indústria e foi até vendida para o grupo JBS. Na época, eu vendi para ele e vendi para uma outra fábrica de massa, de massas, que era o Assal. O Bastifício Batier. Aí eu vendi as máquinas, aí ele falou assim, e quem vai instalar? Eu falei, boa pergunta, e agora? As máquinas italianas, manual italiano, né? Aí ele falou, eu tenho uma pessoa para te apresentar. Era o Humberto. Aí ele apresentou o Humberto, o Humberto foi lá, conversou com a gente. Aí o Humberto já trabalhava com máquina de capelete. Na área de massa fresca. Na área de massa fresca. Aí nós falamos, bom, você tem que ir para a Itália para se renovar. Aí nós pegamos o Humberto, botamos ele no avião. Com dicionário. Com dicionário de italiano, português. E ele foi para a Itália. E chegou lá. Os italianos, que são muito, eles são italianos. Não é fácil, né? Eles desmontaram uma máquina inteirinha de capelete, que é uma das máquinas mais complexas que tem. E mandaram o Humberto montar a máquina. Aí ele montou. Eles achavam que ele não ia montar. Aí ele ligou para mim e falou, nossa, esse cara é bom, hein? Aí o Humberto se virou lá, aprendeu italiano e começou a instalar as máquinas. Muito furgo. A comenteado a falar italiano. É, pelo menos. A menos permanecer. Aí, depois de um tempo, vocês sabem, o mercado de massa fresca é muito restrito. Nós vendemos para as grandes empresas na época, para as grandes, para as pequenas, né? Começamos a fazer as feiras. Fazer feiras, né? Mas depois de um tempo, a gente ia muito para as feiras na Europa, para ver as novidades. E nós conhecemos uma máquina que a gente falou, essa máquina dá para fazer coxinha. E foi aí que tudo começou. Aí o Humberto começou a fazer as máquinas. Primeiro nós importamos umas máquinas. Depois o Humberto que instalava. O Humberto foi para o Taiwan. Aprendeu lá também um monte de coisa. Aí, depois de um tempo, nós começamos a fabricar as máquinas. E a primeira máquina foi, Humberto, que foi você que começou a fazer. Chamava Baby. E por aí, daí foi embora. A gente fez a máquina de mesa. Por isso que a gente disse que nós criamos a máquina de mesa. A partir dessa máquina de origem... Oriental. Nós fizemos uma máquina de mesa, que é o padrão que se usa no mundo todo hoje. Uma máquina pequena que coubesse... Outra máquina era grandona. Uma máquina pequena que coubesse em qualquer lugar. Então foi importante isso. Porque isso criou essa indústria, né? E o Humberto foi o... A máquina foi feita assim. Foi feita de pedacinho, né? Na unha. Parecia o Frankenstein, para falar. Parecia o Frankenstein. Aliás, a opção descobriu essa primeira máquina. Estamos tentando. Se alguém tem a primeira máquina, nos avisa, tá? No sul tem várias. Tem direito a trocar por uma nova. Então, mas conta aí, Humberto. E Humberto, conta você. Como é que foi? Então, aí... Depois que eu voltei da Itália, que eu fui fazer estágio... Bom, o Gilberto que pegou a representação, né? Dessas máquinas da Anco. É. Aí o Gilberto pegou a representação. Só que os produtos nossos aqui eram diferentes. Aí tivemos que fazer um trabalho muito rigoroso, por causa dos produtos... Para adaptar aí. Para adaptar na máquina, porque os produtos aqui nossos eram diferentes. Aí foi onde nós desenvolvemos vários moldes, né? Aí passamos para outros tipos de máquinas diferentes. E fizemos muita feira. E, inclusive, abrimos também o comércio no exterior. Abrimos o comércio no exterior também. Começamos a fazer feira no exterior. Inclusive, eu fiz 20 países, sem falar quase português direito. Sofri muito, mas estamos aqui. O Humberto tem uma história muito interessante. Eu fui com ele para Taiwan. Tem muita história. E depois nós fomos para o Japão, né? Fomos instalar uma linha no Japão. Sim. E aí fomos instalar a linha no Japão e o Humberto só comia carne. E os japoneses ficavam loucos, porque carne custava muito caro. Ele chegava, eu quero contra filé. Humbertinho, vamos comer uma comidinha japonesa aí. Não sabia. Não, eu não sabia. Como ele chama lá o aquele... Sushi, sashimi, guioza. Não, eu só comia isso daí. Os caras ficavam meio loucos lá. Mas foi muito interessante. A gente colocou a linha em funcionamento. E até pouco tempo atrás, eu sabia que a linha ainda funcionava lá, né? Japão. Japão. E aí, eu e o Humberto fomos passear lá na cidade. Quando eu voltamos, nós estávamos em Tóquio. Nós paramos em Tóquio. Tinha 15 horas para visitar. Andamos no trem-bala. É, andamos no trem-bala e fomos visitar lá em Tóquio, né? E aí, o Humberto ficou embasbacado, né? A hora que entramos lá na esquina, que tem a maior quantidade de pessoas do mundo, né? E imagina o Humbertinho, né? Aqui de São Paulo, né? Que falava um pouquinho de italiano. Bom giorno, como vai? Tudo bem? Aí lá, o cara falando japonês com a gente. Ninguém falava inglês. A gente meio perdido lá, né? Foi interessante. São histórias muito longas e muito bacanas que a gente tem. E como nossa empresa começou, né? Nós aprendemos bastante com os italianos, né? Porque eles exportam muito. As empresas italianas, mesmo as pequenas, elas exportam bastante. E nós aprendemos com eles e fomos atrevidos, né? Aí começamos a exportar também máquina, né? Fomos fazer feira em Dubai. Sozinhos. Eu, lembra, Humberto? Eu, você e o Glauber fomos pra Dubai com as máquinas lá, fizemos feira. Aí nós começamos a entender os produtos de cada local. Então, hoje, realmente, nós conhecemos bastante os produtos étnicos. O que produto e que... Não é uma máquina que faz tudo. A máquina faz, só que tem modificações, tem máquinas especiais pra fazer certos produtos. Como o kibe, como o mamu, que é um doce árabe. O arantini. No mercado latino, né? Carimanholas, pão de yuca. Tudo isso, nós fomos aprendendo. Bastamos. A gente foi lá primeiro com uma máquina que era a única que a gente tinha. A partir dali, a gente não tem que melhorar isso fazendo testes, né, Humberto? Nas feiras, a gente fazia teste. E aí a gente foi melhorando. Hoje nós sabemos exatamente os produtos e a máquina pra vender nos países árabes, nos países latinos, nos Estados Unidos, que tem de tudo, né? Nos Estados Unidos tem latino, árabe, italiano, na Austrália, no Canadá. Hoje nós temos representantes na Austrália, no Canadá, na Espanha, Portugal. Ai, é onde? Até esqueço. Só pra complementar, agora a pouco veio o André da prática, entendeu? O presidente da prática, nos cumprimentar aqui. E o André e a gente, eles também estavam começando a exportar, né? Então o André, a gente ia pras feiras e nós fazíamos as caixas. As nossas caixas eram todas pregadas. Gente, era um trabalho desgraçado, porque aquelas, você não voltava a pregar, tá? Quando nós fomos desenvolvendo, né? As caixas hoje nós somos fantásticas. Você solta dois, três... Parafusos. Parafusos não, né? Ah, presilha, dobradão. As presilhas. E já tira a caixa, tudo. Nossa, era... A gente terminava a feira e a gente ficava lá cinco, seis, oito horas pra colocar aquelas caixas, aquelas máquinas nas caixas. Um negócio impressionante, sabe? E hoje a gente realmente tem uma expertise, fazemos parte da BEPAM, que é um projeto da PECS, muito interessante, acabou de ser... Acabamos de ter a renovação dele agora, que nós estamos já no décimo projeto, que fez com que empresas como a nossa pudessem se exportar. Foi muito legal isso. Nós temos máquina em mais de 85 países, né? Desde ilha de reunião até Austrália, mas nós também não... Nós temos bastante máquina com brasileiros e migrantes, mas temos também muitas máquinas. A maior parte do mercado nosso no exterior não é de brasileiro. Nós vendemos muito pra árabes. Nós temos uma máquina super especial pra fazer Kibe, né? Aprovada por chefes libaneses famosos, né? E temos pra Arantini, que a Itália é um mercado muito exigente, né? A gente tem máquinas lá também. Muita máquina na Itália, muita máquina na Espanha. Então, assim, a empresa realmente teve que se desenvolver, fazer muitas melhorias pra gente chegar a exportar, né? E quem nos ajudou muito foi sempre o Humberto, né? Foi o Humberto. Inclusive, nós estamos esquecendo também de uma parte que é muito importante. As linhas industriais. Prato pronto, em várias empresas de grande porte, que nós tínhamos a representação... Representavam grandes empresas. E tem um segmento muito grande nisso, onde foi praticamente instalado e acompanhado, né? É, a máquina pra fazer lasanha, pra fazer... Prato pronto. Prato pronto, sim, em geral. Pra fazer pizza, né? Grissim, linha de pizza, pizza pronta. Massa leve, balbuco, mesane, antiga pastitex. Lá no sul tem duas empresas de massa fresca. Romena, Romênia, România. Essas empresas todas começaram na massa fresca, começaram na pizza, começaram no prato pronto com a gente. Nós vendíamos linhas italianas e o Humberto que montava, né, Humberto? Montava, acompanhava, né? E assistência técnica. E foi um trabalho porque essas empresas faziam exportação direto, não passavam pela Bralix, né? Então tem muita gente que não conhece. Então, um dos maiores trabalhos que foi feito, que eu acho, na minha parte, né? Foi dar assessoria a essas... Bom, olha, eu vou dizer uma coisa pra você, Humberto. Você é uma pessoa realmente singular, ou seja, uma pessoa especial. E eu e a Beatriz queremos que agradecer muito a você, que a empresa é grande, que você nos ajudou muito. Foi muito difícil o início. Então, muito obrigado pela sua ajuda. Tem muitos clientes que te conhecem, né? Conhece o Humberto. Humberto é uma... Hoje, no mercado de máquinas de massa fresca, ele é o cara que mais conhece como organizar, como ajustar uma máquina, uma máquina de capelete e tal. Então, tem muitos clientes que conhecem e sabem como o Humberto foi importante pra eles. É que é difícil mão de obra especializada nisso. E eu, graças a Deus, eu me especializei nisso. Justamente porque todo mundo acha que é muito complicado. E eu gostava. Não, é complicado, dá pra mim. Foi onde eu me dei bem. Porque não é fácil. Como é que você falava, meus? Como é que é? Como é que você falava? Quando era fácil? Quando era? Quando as coisas eram fáceis. Ah, isso aqui é fácil. Como é que você falava? Só alegria. Só alegria. Só alegria. Só alegria. Então, nós vamos encerrar isso daqui fazendo um brinde aqui, tá? A Humberto, por tudo que nos ajudou. Só alegria. Só alegria. Venha ser Bralix você também. Qtudcast, o podcast da Bralix, é um oferecimento de Emusinte.